Vou usar para decolagem aqui a tecla dele de decolagem Vou mostrar a altura que ele fica Decolagem automática Essa altura que ele sobe Estou dentro de casa aqui, mas vamos fazer uma graça Aqui vai A imagem da câmera dele é uma porcaria ruim pra caramba Ele tem um voo muito legal Vou com o vento, vou legal Não vou com o vento ainda não, mas já falaram que não é legal não E aí É legal Então, eu vou gravar Aqui vai Agora eu vou gravar Aqui vai